O primeiro valeu, eu vou comer o pão de sol Colaterô, papo de café, papo de café Uma vez que fala, por favor, a minha língua Que já vem até lá, eu vou gravar o seu inglês E que mais me ensina? Tô viajando na ondada, essa menina que dá aula de inglês Toma vinho, eu fude o gay E devido da minha ignorância Mas a minha dolença vai acabar com sua cúca Vou te bater no valeu, vou te ver se poupar Bater um tapo no café, um papo com o cabelo Mas eu te falo, por favor, a minha língua Que já vem até lá, eu vou gravar o seu inglês Cuidado de mim, que você é mais demais Dentro de mim, você, tá você Com o meu outro beijo, quando vem da sua boca Com o meu outro beijo, quando vem da sua boca Bater um tapo no café, um papo com o cabelo E os barrigos, quando vem da tua filha Bater um tapo no cigarro Dos mantivos Bater um tapo no café, um papo com o cabelo E os barrigos, quando vem da sua boca Minas delas, com o cabelo Bater um tapo no café, um papo Bater um tapo no café, um papo com o cabelo Eu vou gravar o seu LIKE Nunca era um tal como beijo Por favor, um papo com o cabelo Tiekelo de meu hilfti Vem cá, chega, vem perto pra entender Relaxa que eu já vou te explicar Deixa de ser bem, já você vai ver Já amou, se preste, eu chego lá Mas a gente não desiste, vale a pena, é demais Cheguei e já bebe como a lança Vem cá, chega, vem perto pra entender Cheguei e já bebe como o Neymar Todo mundo no pé, todo mundo pujando os paianos Por que é?